O único motivo que me fez chegar Os frios já estão chegando a mim Agora somos dois ou três ou mais Hoje, sempre que canjei com meu coração disposto a queimar Hoje, todos os versos de dançóis Eu vou seguir cantar Todas as vezes quebrançado Só quero te falar Eu é o reino E a glória Prazer em mim Eu é o domínio E o poder Amém, amém Eu é o reino E a glória Prazer em mim Eu é o domínio E o poder Amém, amém